Como foi possível transformarmos a política americana, levar o Bill Clinton, na altura era presidente, a ter uma postura de coragem a nosso favor, solidária? Manifestações em toda a Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil, na Ásia, por o caso dos media, por o caso da internet. Fator determinante, a determinação, coragem, tenacidade de um povo. Mas esse povo tem que ter líderes. Em segundo lugar, com este povo e com líderes dessa natureza, obviamente é mais fácil mobilizar a opinião pública internacional. É mais fácil influenciar Bill Clinton ou Barack Obama. A Indonésia, um país dirigido por uma ditadura, mas aberto também. Difícil, se não impossível, conciliar um sistema político fechado e a modernização da economia e abertura ao mundo. E nós, pouco e pouco, fomos usando, explorando essa vulnerabilidade económica e financeira em Indonésia. Não seria possível fazer o mesmo em relação à Coreia do Norte. Coreia do Norte completamente fechado. Não há formas de o social media ter algum impacto lá, porque ninguém tem internet, ninguém tem Facebook. E o regime norte-coreano deve saber disso. Hoje, a Coreia do Norte é dos casos mais perigosos, mais difíceis de resolver. É uma das situações menos faladas no mundo, mas é um regime, um total anacronismo no século XXI. O ASSOCIATO TRUST